Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Ricardo Bandão e seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Gosta desse tipo de vídeo? Gosta de se manter informado, atualizado com esse monte de plataforma que tem surgido por aí? Já se inscreve, ativa o sininho, manda pra mais pessoas e também, se possível, deixa o seu comentário pra saber se você também tá participando desse tipo de renda extra, tá certo? Então vamos lá que hoje a gente vai começar conhecendo uma plataforma que falaram que começou dia 23. Vamos ver o que ela tá oferecendo. Muito bem, gente, o nome dessa plataforma é AlickBot, tá? Tá aqui, ó, como vocês podem ver, foi lançada no dia 23 do 10 e já disse que é o melhor projeto de 2024. Eu já ouvi várias vezes esse negócio de é o melhor, tá sendo a melhor, tá mudando vidas, ah, eu não aguento mais ganhar tanto dinheiro. Tem gente que fala isso aí, obviamente, isso é uma estratégia pra encorajar outras pessoas de participar, tá, gente? Isso aqui não muda a vida de ninguém, tá? Mas enfim, vamos lá. Mínimo de investimento, a gente já vai conhecer a plataforma, tá? Que eu entrei aqui pra gente ver como que funciona dentro. Mínimo de investimento, 20 reais, tá, beleza. É um valor razoável. Saque mínimo, 30. Taxa de saque, 7%. Tem a comissão de equipe, que aí é aquelas coisas que a pessoa usa o seu link, né? A primeira você ganha 8%, na segunda você ganha 2% e na terceira você ganha 1%. Envelope vermelho às 15 horas, check-in diário. Ah, tá. Bom, eu não sei o que é esse envelope vermelho, mas o check-in diário funciona como todas as outras, né? Abrir o aplicativo, o site, qualquer coisa do tipo, clica lá em check-in e você vai ganhar um valor. Se eu não me engano é 20 centavos que você ganha aqui, tá? Bom, aí tem o link de cadastro, grupo do Telegram e temos aqui, ó, investimento. Investiu 20, vai durar 2 dias e você tem um retorno total de 38 reais. Com 20 reais em 2 dias você lucrou 18, seria 9 reais por dia, né? 9, 9, 18, isso mesmo. Então você vai ganhar 9 reais por dia e isso a gente tá falando sem indicar pra ninguém, tá? Porque obviamente você consegue ganhar mais grana nessas plataformas quando você traz gente pra dentro dela, né? Porque aí todo mundo que vai colocar dinheiro nela você vai ganhar uma comissão. Então essa, pode falar o que for, as pessoas especialistas vão vir falar que não, mas como você ganha mais dinheiro é trazendo pessoas pra dentro da plataforma, tá? Bom, aí você tem o mínimo de investimento 20 e vai ganhar 18, né? E aí você tem o máximo, caramba, vai até 5 mil. Investimento 5 mil, vai durar 30 dias e você vai pôr no bolso 8 mil reais? Retorno total 8 mil em 30 dias? Não sei, né? Limite de compra 3. Ah, e você pode comprar 3 vezes este mesmo investimento. Isso aqui era uma dúvida que as pessoas tinham em algumas plataformas, né? Tipo, tinha lá o valor que você podia investir, você ia ganhar igual tá falando aqui, mas parece que você só podia colocar uma vez, né? Então você ganharia o seco. Tipo, aqui você vai ganhar 8 mil e acabou. Na verdade você vai ganhar 3, né? Porque o 5 é o seu investimento. Mas enfim, vamos conhecer a plataforma, né? Pra ver como que é o layout dela. O que me chamou a atenção é o nome do site, né gente? Ó, tá 9999999.website e tal, tal, tal. Eu entrei aqui no site confiável e óbvio, né? O site não tem CLPJ, ele tem sempre essas duas mensagens em vermelho aqui é pra maioria dessas plataformas. Porque realmente ela não fica muito tempo, né? Então, ó, essa daqui já tem 20 dias. Se essa plataforma entrar naquela de plataforma relâmpago, ela não vai durar muito mais, né? Talvez ela já nem esteja mais funcionando. Então é bom você ficar esperto nisso. Pra quem que tá te passando a plataforma, você ficar esperto porque ela vai só arrecadar dinheiro, né? Foi, se eu não me engano, o caso da Midak e teve mais uma também que era alguma coisa com o bot. Que aí ela tava funcionando, mas ela estava só arrecadando dinheiro. E não tava pagando mais ninguém, né? Inclusive eu mesmo fiquei no Preju. Mas enfim, essa daqui são as informações que está no site confiável. Vamos ver aqui o check-in diário, né? Que tá aqui. Eu já fiz, né? Logviamente eu já tinha entrado na plataforma. Vamos fechar aqui. E aí eu acho que ele tá aqui, ó. Em investir ou tá em meu. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. 0.2 é o valor que veio só do check-in diário, tá? Vamos ver aqui. Depósito. Só pra ver se bate com as informações que o rapaz passou no Telegram. Deixa eu ver aqui. Vamos investir. Ah, tá aqui, ó. Isso mesmo, ó. Colocou 20. Vai render em dois dias 38 reais. E esse pacote em específico você pode comprar apenas um, tá? Que aí entra naquela questão que eu falei pra vocês. Ah, quantas vezes eu posso comprar o mesmo pacote? Ó, nesse primeiro, segundo, você só pode comprar uma vez. Aí no terceiro você pode comprar dois. Aí no quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Caramba! Ó, aqui tá errado, tá? Ó, como lá no Telegram tá falando que esse investimento de 5 mil, você pode comprar três vezes. E aqui tá falando que é uma só. Então não dá pra você acreditar no que estão falando lá cegamente no Telegram, né? Telegram é aquela coisa. Eles vão falar qualquer coisa lá porque ali tudo é permitido. Mas nem tudo você tem que acreditar. Então aqui, ó. Se você tiver disponível aí a 5 mil, você só pode investir uma vez. E aí em 30 dias você vai ter um retorno de 8 mil reais, né? Eu não sei se é 8 mil reais ou 8 mil dólares, tá? Se a gente vê aqui, ó. Eu acho que é reais, tá? É que só tá o cifrão aqui. Pode confundir a gente. Mas eu acho que é tudo reais, tá? Então você vai ganhar nesse pacote máximo aqui 3 mil. Durante 30 dias, né? Bom, vale a pena? Não sei. Eu particularmente não acho que esse é o tipo de investimento que vai durar muito tempo. Inclusive se ela se encaixa nessas plataformas relâmpago, aí que não dura mesmo, né? Pra mim esses 20 dias que já tá circulando aí, já é mais que o suficiente pra ela deixar de pagar. Mas é óbvio, né? Se você tiver disponível e quiser quebrar a cara aí, dá a cara pra bater, na verdade. Aí é um direito seu, como eu sempre falo. Mas o valor mínimo é 20, e aí você consegue depois que você chegar a 30. Ou seja, você vai ter que esperar pelo menos, ó, um dia que vai render aqui, você... Será que consegue? Não. Porque um dia vai render 19 reais, né? Então você vai ter que esperar dois dias pra fazer o primeiro saque, tá? Então não tem jeito. Não tem como você fugir desse investimento aqui. Desse prazo, na verdade. Colocou 20, você vai ter que esperar dois dias, porque aí você chega no 30, que é o mínimo, e aí você consegue sacar. A não ser que você já chegue investindo 40 reais. Porque aí você coloca 40 reais, você vai ter de lucro 67 e vai durar três dias. No primeiro dia, já vai render 31 e alguma coisa, né? É isso? É, vai dar 32 e alguma coisa. E aí você já pode sacar o primeiro dia. E aí você já tirou quase todo o seu lucro. Então, não sei. Enfim, tá aí os valores e investimentos e opções de saque pra vocês. A plataforma, ela é bem simplesinha de mexer, tá? Não tenho o que reclamar. Na maioria das vezes, é assim mesmo que funciona essas plataformas. porque é pra funcionar redondinho por um curto período, né? Que é pra eles conseguirem dinheiro rápido pra eles também, tá? E, obviamente, tem gente que entra no começo e dá certo, e ganha dinheiro. Não tô negando isso, não. Mas, na maioria das vezes, você vai entrar no momento que ela não está mais funcionando. E você vai encontrar a plataforma todinha redondinha, acessando tudo sem nenhuma travada. Inclusive, aqui a plataforma tá lisa, lisa, lisa de tudo, tá? Aqui não tenho o que falar da plataforma, não. Tá muito bem feitinha. Mas, enfim, não tem nada aqui colocado. Mas, se você quiser, fica aí à disposição. É só procurar o nome dela pelo Telegram ou até mesmo no YouTube, que, com certeza, já tem muita gente falando dela. Porque essas plataformas rápidas aí, a galera procura bastante. Tá certo? É isso, então, gente. Mais um vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece do like se gostou do vídeo. E, se é novo, se inscreve, ativa o sininho e manda pra mais pessoas. E eu espero todos vocês no meu próximo vídeo. Um forte abraço e fumo!